O Futebol Amador de Campina Grande, região, mais uma vez será destaque aqui na tela da TV Itararé a partir deste final de semana, quando a bola rola para a sexta edição da Copa Campina Grande de Futebol de Pelada. 40 equipes estão na disputa. Isso significa a participação de 26 localidades, entre bairros, distritos e cidades circunvizinhas e cerca de mil atletas envolvidos com o campeonato. Isso nos deixa bastante satisfeitos, é sinal de que o nosso trabalho é bem aceito pelo meio do futebol amador, o futebol de pelada como é mais conhecido, e só engrandece o evento de uma forma geral, né? Pronto para a TV, que é a nossa parceira transmitindo, como para a Prefeitura que promove o evento e principalmente para os clubes participantes. Assim como a Copa, essa também é a sexta temporada do quadro Viva Meu Bairro, contando as curiosidades dos times dos nossos bairros e a história da pelada do compartimento da Borborema. Essa ideia que eu tive do Viva Meu Bairro, ela nasceu, ela foi inspirada exatamente no comportamento de Campina Grande. Campina Grande foi capaz de aglutinar todo o Nordeste em torno dela. Então foi uma capacidade extraordinária que Campina vem transferindo para o seu povo. Esse espírito de integração, de harmonia, de confraternização, de conhecimento da nossa história, de divulgação da nossa cultura. Então, esse quadro, ele faz parte de toda a história de Campina Grande. Apenas nós agregamos ao futebol de pelada, que já é uma coisa do calendário esportivo, cultural e social de Campina Grande, nós enquadramos ele no futebol de pelada, exatamente porque o esporte também tem essa capacidade de aglutinar as pessoas. Este ano, o telespectador vai poder conhecer um pouco mais sobre equipes que vão disputar pela primeira vez a competição. E atletas que já fizeram história no futebol paraibano, aumentando ainda mais o nível da Copa. A vitrine é muito importante para nós, que joga pelada, com patrocínio da TV Itararé, representando aí. É muito bom para a gente mesmo jogar, pelo menos até uns jogadores que jogam há alguns tempos, para a segunda divisão do campeonato paraibano, né? Esses jogadores são novos. É uma vitrine, é muito bom o que a Itararé está fazendo. Neste domingo, os bairros do José Pinheiro e do Tambor estarão frente a frente para a primeira transmissão da Copa de Pelada 2014. O Barcelona encara o atual campeão, o Atlético. Apenas um deles vai seguir na competição. Um tiro curto, é mata-mata. Perder lá vou. Então, assim, como eu quero dizer, respeitamos todas as equipes, 40 equipes, inclusive também o Atlético é muito bom. Mas respeito no nosso elenco, respeito no meu time, tem um centroavante que deseja fazer gol. A gente sabe que é uma competição difícil, né? Começa já de mata-mata. Um campeonato pode durar nove partidas, como também pode acabar em duas, ou até em uma mesmo, dependendo do primeiro resultado. Então a gente vem focado nisso aí. Sabemos que eles são donos da casa, apesar de ser um campo neutro. Eles são daqui do José Pinheiro, sempre jogando aqui no domingo. E a gente vem focado, tentando passar para a segunda fase. Portanto, fique ligado! Todas as sextas-feiras e nas transmissões dos Jogos aos Domingos, o Viva Meu Bairro entrará na sua TV, trazendo muita informação e diversão até dezembro. Música